Contando os dias para a reta final do ano letivo de 2021, o Centro Politécnico da Universidade Federal do Paraná inaugurou no último dia 7 o Bloco 6 do Complexo Rubensmeister no Departamento de Geologia e Geomática. Mesmo com as dificuldades impostas pela pandemia, o prédio passou por um processo extenso de reformas que começou em maio de 2020. As obras tiveram o apoio financeiro logístico do Gabinete da Reitoria, da Pró-Reitoria de Planejamento, Orçamento e Finanças, da Pró-Reitoria de Administração e da Superintendência de Infraestrutura da UFPR, que no total investiram R$ 850 mil. A reforma foi direcionada a melhorias estruturais do prédio, como manutenção de telhados, troca de calhas, instalação de drywall, modernização do mobiliário e estrutura dos laboratórios, manutenção da rede elétrica, entre outros restauros. De acordo com o Alzir Felipe Bufara Antunes, diretor do setor de Ciências da Terra, a reforma é um marco na manutenção do patrimônio da Universidade. Aqui nós temos esse prédio, laboratórios de cartografia, de geologia, com microscopia, então é muito importante que esse prédio esteja bem estruturado, sem goteiras, com boa areação, né? Ele é um prédio bem ventilado, então dá mais conforto aos alunos, né? Os laboratórios foram todos modernizados e os gabinetes dos professores foram reestruturados para que eles possam ser melhor acomodados. Então o prédio foi readequado às novas necessidades do século XXI, né? Durante a cerimônia de inauguração, o reitor da UFPR, Ricardo Marcelo Fonseca, destacou a importância dessa obra, tanto para o ensino dos alunos dos cursos de Ciências da Terra, quanto para a recuperação estrutural da Universidade. Essa foi uma reforma muito bem-vinda e muito feliz para nós. Primeiro porque ela acontece nesse edifício que para nós é histórico e que depois de tantas décadas de uso precisa de um melhoramento constante, então ele tem acontecido aqui nessa ala do setor de Ciências da Terra, da geomática, da geologia, que dá as condições de trabalho para esses dois importantes departamentos, é muito importante para todo o complexo, mas também isso tem acontecido nesse momento que é de pandemia e que, portanto, o andamento das obras ficou prejudicado e, sobretudo, nesse momento de contenção das verbas das universidades, particularmente essas verbas de investimento que também servem para esse tipo de melhoramento. Para Marcelo, este bloco foi apenas o primeiro de uma série de reformas e construções a serem inauguradas ainda na sua gestão. Estão na fila o novo prédio do curso de Química e o prédio de Observação Multidisciplinar de Meio Ambiente. Ao fim da solenidade, o reitor Marcelo Fonseca e o professor Alzir descerraram juntos a placa que marcará para sempre o prédio de Geologia e Geomática.